Ilana confessa paixão por Gabriela em Um Lugar ao Sol. Ilana se descobrirá bissexual ao ver que está apaixonada em Um Lugar ao Sol. Separada, a empresária se aproximará ainda mais de Gabriela e sentirá ciúme da amiga, que contará sobre seu namoro com outra mulher. Ela confessará para Rebeca, Andrea Beltrão, que não para de pensar na obstetra. Em seguida, a médica terminará seu romance e será surpreendida pela empresária na novela das 9 da Globo. Nesta segunda, 7, o público verá que o relacionamento de Ilana e Gabriela ficará cada vez mais íntimo. A especialista se oferecerá para tirar dúvidas da empresária sobre a filha e elas cultivarão uma amizade parecida com a que tinham na juventude. Gabriela, inclusive, comentará com Ilana que está namorando na trama, a médica é homossexual e nunca escondeu sua orientação sexual. A produtora agirá com normalidade, mas desabafará para Rebeca, que ficou com ciúme da obstetra. A novela terá mais um salto no tempo e a personagem vivida por Natália Laje comentará com a amiga que seu relacionamento não deu certo. Ilana ficará feliz com a solteirice de Gabriela, a ponto de chegar a uma nova conclusão. A empresária se dará conta de que está apaixonada pela amiga e, primeiramente, fará confissão para Rebeca. Mais madura, ela não terá medo do novo sentimento. Na juventude, Gabriela havia tentado beijá-la, e Ilana se afastou dela. As duas personagens agora engatarão o namoro.